Em Santa Catarina, surgiu uma ajuda poderosa para proteger de maus-tratos os animais domésticos. Até pouco tempo, era difícil fazer um flagrante assim. Tem dois cachorros, são dois animais, um preto e um branco. Pode ver que ele tenta correr e acaba se enforcando com a corrente, tá vendo? O drone deu mais eficiência aos fiscais no combate a esse tipo de crime. É que durante os voos, eles confirmam os casos de maus-tratos e ao mesmo tempo gravam as imagens, que depois servem de prova nos processos contra os agressores. Nos fundos da casa, no meio de pedaços de madeira, não é fácil achar o cachorro. Mas ele está lá, preso. Em outra parte da cidade, mais três cães amarrados. Ele foi num galinheiro meu, mataram 25 galinhas minhas. Aí eu peguei, marrei ele na corrente. O maltrato que eu acho é assim, se tu não dá comida para o bichinho, se eu deixo o bichinho passar fome, aí isso aí é maltrato. Não é bem assim, seu Abel. O animal precisa se locomover, ele precisa ter um espaço para brincar, para correr, ele precisa interagir com o ser humano, ele precisa ter um lugar salubre, ele precisa ter um lugar limpo para dormir, para se abrigar do sol, para se abrigar da chuva, do frio. Então são vários atos que podem configurar maus-tratos. Neste ano, a Diretoria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Florianópolis já fez 780 autuações por maus-tratos contra animais. Além de pagar uma multa, que varia de 500 a 3 mil reais, o dono precisa melhorar a estrutura para continuar com o bicho. Mesmo assim, ele não deixa de responder na justiça. Todo o flagrante feito pelos fiscais é encaminhado para a polícia. Não, eles não estão acorrentados. A gente botou a filmagem com o drone e viu os dois acorrentados. Aqui, os responsáveis pelos animais eram reincidentes. E os fiscais constataram que um dos cães tinha um problema mais sério. Ele tem uma infecção urinária grave e não foi providenciado de cirurgia. Em casos assim, o animal é retirado na hora para receber tratamento veterinário. Depois de recuperados, eles ganham sessões de fotos. As imagens vão para as redes sociais, como uma charmosa galeria para atrair quem pensa em adotar um bichinho. Vendo a Anja assim, toda feliz, é difícil imaginar pelo que ela passou. Uma denúncia levou os fiscais até a casa onde ela estava, acorrentada, com cinco filhotes, sem água nem comida. Depois de quatro meses de reabilitação, nem parece a mesma. Um mês depois, já estava assim. Só foi ter tratamento bom para ela. Água, comida e carinho. É só dar carinho que eles melhoram.